Olá, deusas! Tudo bem com vocês? Eu sou a Camilla The Manque e hoje, no nosso terceiro dia do Camiflix Paletas Especial de Make de Natal, nós vamos utilizar ela, a paleta de 24 cores da Dona Oceane. Bora lá? Antes de mais nada, já quero te pedir pra compartilhar esse vídeo com uma amiga que tá querendo aí uma inspiração de make pro Natal. E deixa o like pra mim, gente. Já deixa logo agora pra me dar aí apoio pra continuar sempre com esse quadro aqui no canal. E se você caiu de paraquedas aqui no canal, o Camiflix Paletas é um quadro no qual de segunda a sexta, então eu vou escolher uma semana, e vamos ter um tutorial por dia, totalizando aí então 5 tutoriais de make com paletas que já passaram aqui no canal. Essas 5 paletas são escolhidas por vocês. E hoje nós temos ela, a paleta de 24 cores da Oceane. Gente, eu amo essa paleta, tanto essa quanto a 24.1. Inclusive, eu acho que no final da make eu vou usar a 24.1 aqui na parte abaixo dos olhos, só pra dar um toquezinho, tá? Mas não vai influenciar em nada na make. Então, essa paleta é maravilhosa, bora lá fazer uma make com ela. Vou começar hoje pelos olhos. Já apliquei aqui o meu corretivo pra servir de fixador de sombras da Nat Capelo, de sempre, que eu amo. Hoje eu quero fazer um cut crease aqui com vocês. Quem acompanha aqui o canal há um tempo sabe que é uma das minhas técnicas de olhos favoritas. Principalmente pra mim, que tenho aqui, ó, a pálpebra gordinha. A gente cria um côncavo, fica maravilhoso. Vou começar com a cor Mulberry da paleta, que ele é um tom meio de vinho, meio marrom. O pincel que eu tô utilizando é o Gama 03 da Levangy. E eu vou começar aqui, ó, depositando esse tom no cantinho externo. E vou subir com ele até onde eu sei que vai aparecer quando eu tiver aqui, ó, com os olhos relaxados. Feita essa marcação, eu começo a preencher. Hoje o formato que eu vou fazer é arredondado. Mas se você quiser, você pode puxar, ó, de fora pra dentro, se você quiser ele mais agateado. Então, como é arredondado, eu já vou fazer aqui a técnica do C na minha pálpebra. E eu vou até o iniciozinho aqui, ó, da pálpebra fixa, acima do côncavo. Pra quando a gente for fazer o recorte, ele ficar bem bonito. Agora que eu fiz aqui a minha marcação, eu venho com a sombra dando batidinhas e intensificando ela por toda essa região aqui que a gente fez essa marcação do Czinho. Feito isso, eu vou tirar o excesso de sombra do meu pincel na minha esponjinha. Essa daqui, gente, ela é da Miss Friend, tá? Eu recebi ela da marca. Aqui tem essas texturas pra limpar pincel e desse lado aqui é uma esponjinha. Mas você pode utilizar papel toalha, toalhinha, o que você quiser. Com o meu pincel sem excesso de produto, eu vou posicionar ele aqui na bordinha e vou começar a fazer movimentos de vai e vem pra gente começar a tirar um pouquinho essa marcação excessiva. Vai ficar assim. Agora, então, eu vou trocar de pincel. Peguei aqui o Gama 06 da Levangir. Ele é um pouco maior que o 03. Esse aqui tá novinho, gente. Dá até dó de usar, né? E eu vou pegar aqui, ó, essa sombra Dusty Rose. Gente, essa sombra aqui, o tanto que eu já utilizei ela no meu dia a dia pra fazer só um olhinho esfumado, sabe? Ela é maravilhosa. E aí eu vou fazer aquele esquema depositando ela aqui só na bordinha do primeiro tom com batidinhas. E eu venho fazendo isso por toda a borda da cor Mulberry que a gente utilizou primeiro. Percebam que aqui, ó, eu chego bem rente a região da sobrancelha, tá? Não tem problema da gente chegar lá, contanto que esteja assim, ó, com esse efeito de esfumado. E eu faço isso porque na hora que a gente for fazer o recorte, a gente precisa recortar alto pra poder aparecer quando a gente tiver com a pálpebra relaxada. Se você tem a pálpebra normal, se a sua pálpebra não for gordinha, você pode seguir exatamente o formato do seu côncavo, tá? Não tem problema. E essa sombra, gente, ela é tão boa de esfumar que só de dar batidinhas, ó, ela meio que já deu uma esfumada. Olha que perfeita. Feito isso, eu peguei um pincel lápis. Esse aqui é o E80 da Ruby Rose. Ele é um pincel mais preciso. Ó, ele tem uma leve pontinha. Peguei um pouquinho da sombra Mulberry e eu vou só reaplicar ela aqui só pra dar uma intensificada, porque esses dois tons, eles são bem parecidos. Então só pra dar uma leve intensificada, eu vou aplicando aqui, ó, novamente com batidinhas. Vou tirar aqui o excesso de produto do meu pincel. E sem pegar mais sombra, eu vou agora esfumar o finalzinho aqui do meu esfumado em movimentos de vai e vem. A mão nessa hora, ela é bem levinha. Hora de dar acabamento com pó compacto. Peguei aqui meu pincel A26 da Macrylan. Hoje eu vou utilizar o pó da Ache Cosméticos, na cor 01, mas você vai utilizar aí o que for do seu tom de pele. E com movimentos de vai e vem, bem na bordinha, a gente só vai deixar esse esfumado aqui ainda melhor, essa transição pra nossa pele. Feito isso, eu vou fazer uma limpeza com cotonete e água micelar. Tô usando essa daqui hoje da Garnier. Umedeci aqui a ponta do meu cotonete e aqui, ó, com os olhos relaxados, eu vou fazendo o formato do meu cut. Limpeza feita, agora então eu vou aplicar aqui o fixador de sombras pra receber a próxima sombra que eu vou aplicar. Pra isso, eu vou utilizar o Eye Primer da Visela, esse aqui é o branco. E esse pincelzinho aqui é da Lully Makeup, que ele é bem fininho e ele é perfeito pra fazer isso. Então eu coloquei aqui o fixador da Visela no meu dorso da mão e pego com o pincel. E eu vou seguindo aqui, ó, a limpeza que eu fiz e venho aplicando. Fiz aqui a aplicação do Eye Primer da Visela. Eu deixei essa região aqui, ó, mais abertinha. Mas se você quiser, você pode fazer ele mais fechadinho, tá? Não tem problema. E aí, com o que sobrou de produto, eu vou dando leves arrastadinhas aqui pra já fazer um acabamentozinho. Agora, eu vou aplicar uma sombra cintilante. Você pode deixar ele todo mate, se você quiser, todo opaco. Mas eu quero um brilho, porque, né, gente? Natal a gente pode. Na verdade, pra mim, a gente pode em qualquer época do ano, né? Mas algumas pessoas têm essa crença de que, ah, Natal, finalmente eu posso usar brilho. Meu bem, eu uso brilho o ano todo. Eu amo. Eu vou escolher essa sombra aqui, ó, que é a Ignite. Mas você pode, se quiser deixar ele opaco, usar essa sombra aqui. Opa, essa aqui que é a Vanilla, tá? Ou qualquer outra dessas cintilantes da paleta também, que são lindas. Eu vou começar aplicando com o dedo, com muito cuidado, porque essas sombras mais cintilantes, elas ficam melhor com o dedo, né? Não adianta. Mas, como eu fiz aqui um cut, depois eu tenho que dar acabamento com o pincel. Agora, então, com o pincel de aplicação de sombra, eu venho terminando de aplicar. Tomando cuidado aqui, ó, com o acabamento que a gente fez do nosso cut, pra não ultrapassar ele. Aqui, rente ao recorte, eu tô aplicando com o pincel B907 da Macrylan. Com o pincel lápis da Ruby Rose e a sombra Mulberry, eu vou dar leves arrastadinhas de fora pra dentro, pra gente tirar aqui um pouco dessa marcação entre uma sombra e outra. Aqui no cantinho interno, eu recebi um espacinho, eu vou utilizar essa sombra aqui, ó, que é a Crush Love. E ela é um tonzinho mais douradinho, lindíssima. Bom, você pode parar por aqui se você quiser. Eu vou fazer uma fitinha de glitter. Eu vou utilizar o The Night Liner da Dalla. Esse delineador, ele é perfeito. Esse aqui é na cor Power. E aí, não tem muito segredo, não. Eu vou só acompanhar aqui, bem no recorte. Vou fazer aqui a minha fitinha de glitter. Agora que eu já dei o meu toque, o olho está pronto. Vou fazer agora aqui, então, o outro olho. Colar as cilhas postiços e já volto pra gente fazer a pele. Voltei com a parte de cima dos olhos pronta. Vamos agora, então, hidratar essa pele. Hoje, eu vou utilizar o meu hidratante favorito, que é... Tem sido o da Salve. É o hidratante reparador. O meu tá com essa fita aqui, gente, porque ele caiu no chão. E aí, o bico do usador dele quebrou. Inclusive, é algo que eu vou reclamar com a Salve sobre isso, né? Porque achei meio frágil esse bico do usador dele, sabe? Mas, enfim, é um hidratante maravilhoso. Quem aí tem pele seca, pele madura? Sério, gente, esse hidratante... Eu uso ele na minha skincare. Uso ele como pré-make. Ele é maravilhoso. Ele hidrata a pele de um jeito, assim. Principalmente quando eu vou utilizar bases mates. Eu gosto muito de utilizar ele, porque ele faz com que a base não craquele e fique por horas muito bonita. De base, hoje eu vou utilizar a base Fios Mooding Fluida. Tem um desenho dessa base aqui no canal, tá? Eu vou aplicar ela aqui, ó. E vou vir espalhando com o pincel. Base aplicada. E essa base deixa a pele com aspecto bem levinho, bem natural. Eu gosto muito do acabamento dessa base. Então, de corretivo, eu vou utilizar esse daqui da Jessica Make. É da Ana M Beauty. Ele é um corretivo com alta cobertura. Vou aplicar mais aqui, ó. E um pouquinho onde eu preciso de uma coberturinha a mais. Vou usar aqui, ó, a minha esponjinha da Shein. Pra esfumar esse corretivo. Hoje eu vou utilizar browser. E aí eu vou usar esse daqui da Frederica Make. Eu adoro esse produto, gente. Ele é maravilhoso. Vou fazer aqui a aplicação. Mais nas laterais aqui do rosto. E vou vir aqui com o pincel, dando batidinhas. E, gente, me contem. Vocês já sabem que maquiagem que vocês vão usar no Natal. Se vocês vão usar, eu confesso que eu acho que eu não vou utilizar make esse ano. Porque eu não vou estar na minha casa. Esse ano eu vou passar o meu Natal, barra aniversário, na casa da minha irmã. E eu não sei se eu vou ter ânimo pra me maquiar, sinceramente. Acho que eu vou passar, assim, o básico do básico, entendeu? E é isso. É porque quando eu vou me maquiar, eu gosto de ter tudo, assim, que eu uso. Bem assim na minha frente, sabe? E aí, como eu não vou estar na minha casa, vai me bater aquela preguicinha. E aí, provavelmente, eu não vou me maquiar. Mas vamos ver. Por cima desse bronzer cremoso, eu vou selar ele com esse pó aqui. Que fala que é pó compacto, mas não é, tá? Esse aqui é a cor 01 da My Life, o Fantastic Pest. Ele, pra mim, são tons de contorno, né? Na verdade, dessa linha. E venho selando o bronzer com esse aqui em pó. De blush, eu vou utilizar hoje esse daqui da Marília Mendonça. Eu amo, é um dos meus favoritos da vida. Ele é bem glow, tá? Então, se você não curte, esse daqui não vai te agradar. Mas ele é tão lindo. E ele tem um tom, assim, meio de pêssego, sabe? Ai, gente, maravilhoso. Chegou a hora de brilhar. E hoje eu vou utilizar a palitinha Better Holiday da Bruna Tavares. Pra fazer aquele glow de respeito. Vou pegar a cor aqui, Holiday Light. E dou batidinhas aqui, ó. No alto da maçã do rosto. E aí, depois... E depois eu venho esfumando. E olhem esse glow, gente. Ai, eu amo. Bom, aqui vocês já sabem, né? Eu exagero no brilho, porque eu amo iluminador. Mas se você não curte, pode passar pouquinho, tá? Não tem problema. Pra selar a pele, hoje eu escolhi o pó da Katerine Hill. Isso aqui é o pó, aí, de o powder da Plessa. E vocês já sabem o esquema, né? Primeiro eu venho aqui com a esponjinha. Tiro a marcação aqui das linhas. E venho selando aqui com o pó. Usando a esponjinha de veludo. E pouco produto. Só o suficiente aqui, ó, pra selar mesmo. No restante do rosto, eu coloquei o pó aqui na tampinha. E com o pincel maiorzão, eu venho dando batidinhas. Bora pra parte abaixo dos olhos. E aí, como eu falei com vocês no início do vídeo. Nessa parte aqui, ó, desse lado eu já fiz. Eu usei a paleta 24.1. Você pode utilizar a paleta de 24 cores normal. E fazer aqui com as mesmas cores de cima, tá? Não tem problema. Como eu quis fazer esse detalhe em verde. E a paleta de 24 cores, a primeira versão da Oceane, não tem esse verde. Eu peguei essa. Vim aqui, ó, com essa cor aqui. Que é a Whisper. E com o pincel B907 da Macrylan. Eu venho aplicando ele aqui, ó. Gente, a minha raiz dos cílios inferiores. E aqui no cantinho interno, eu peguei o mesmo iluminador que eu utilizei no meu rosto. O BT Holiday. E tô aplicando aqui pra iluminar. Esse passo aqui, ele é opcional, tá? Se você não gosta. Se você não gosta, você não precisa fazer. Vou dar acabamento nas bordas com pó compacto. Finalizei os olhos com lápis nude na linha d'água. E máscara de cílios, nos cílios de baixo. Vamos agora para os lábios, gente. Como eu sempre falo, você pode utilizar a cor que você quiser, que mais te agrada. Eu vou de gloss, porque depois dessa make eu tenho que tirar e fazer outra. Então pra me facilitar, eu vou aplicar um gloss. Eu vou usar, gente, esse gloss aqui. Que ele é lançamento da marca Fashion Mimi. Ele é o Hydra Gloss. Ele tem ácido hialurônico e tem o efeito up. Assim que você aplica, você sente ali uma leve ardidinha. Mas é bem de leve, tá? Não é nada que incomode. Eu tenho os lábios bem sensíveis. Então se me incomodasse, eu falaria. Mas não me incomoda. Ele dá aquela coisa assim de bocão, sabe? Maravilhoso. As cores são lindíssimas. Eu escolhi essa daqui, que é a cor Fashion Mimi. Esse tom, esse mesmo tom. Na marca também tem no batom em bala e batom líquido. Assim, eu adoro esse tom. Ele é um marronzinho maravilhoso. E tem leves pontinhos de luz, sabe? Ele é perfeito. Vou fazer aqui a aplicação e já volto com a make no close. Pra vocês verem todos os detalhes. Make finalizada. E temos aí então mais uma opção de make pro Natal pra vocês. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like aqui pra mim. Porque isso me ajuda, gente. E muito. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E vai lá me seguir no Instagram. Arroba Camila The Mank. Lá eu sempre tô avisando quando sai vídeo novo aqui no canal. Já que nem sempre o YouTube notifica todo mundo. Não é mesmo? Eu vou ficando por aqui. Um beijo e até amanhã. Tchau. Tchau.